a minha vida está sofrendo a mais profunda mudança muito profunda que uma mudança muito profunda não é a mais profunda pode estar certo mas soa mal para os ouvidos pedante de qualquer forma você consegue o que você consegue dizer isso a minha vida está sofrendo a mais profunda etc etc você consegue sei lá você consegue você está querendo me irritar somente quando você deseja muito isso